Sua plataforma de apostas esportivas online tem nome, rápido, divertido e seguro de verdade. É a Seguro Bet. Está aqui o QR Code, faça o seu cadastro e se divirta com responsabilidade. Apenas para a maioria de 18 anos. Vamos lá curtir esse corte? Cara, e é isso. Aí fui, mano. Como eu te falei aqui, eu nunca sonhei, imaginei ou propus a mim me tornar um músico profissional. Nunca. Eu só queria... Era tão bonito o que eu vi no Morro, né? Que tinham vários setores. Tinha um setor do Ailton, que era um samba que se tocava de vindo de bateria de bafo da onça, essas coisas todas. Então, lá não tinha corda. O pagode lá que a gente armava era com o tarau tudo no cantinho, baixinho, repique, surdinho, uma gogou, era elemento de bateria. Eles não tinham corda. Então eles mandavam a fuleira. Aí aqui não tem negócio pra ser de tom, não. Eu não tinha corda. Eu tinha cantor tudo o que quisesse. E tinha o pessoal do Seu Binha, onde meu pai participava. Cara, samba, açougue e seresta. Esses negócios todos. Tinha o pessoal do Seu Luiz, lá do canto, lá da Praça do Dr. Roberto, tudo morro de São Carlos, né? Que já era um forró, que já era nordestino, então tinha sempre um fole, um agogô, desculpa, um triângulo, um pandeirinho escuro. E tinha um pessoal no canto da Mina do Padre, que era mais próximo onde eu morava, que era o pessoal da Folha de Rei. Aquele escalango, aquelas modas de viola. Chegando a final do ano, isso acontecia. Então eu era muito apaixonado por essa questão da música, até sem me dar conta do que era aquilo. Você cria uma paixão pelo movimento, pela sonoridade. Aí vai chegando, aí isso formou o Márcio Wanderlei. Sim. Esse compromisso com o som, com a estética. O que você está tocando? Você está tocando com os caras do forró? Está indo lá assistir? Então primeiro assiste. Chega devagar, dá um bom dia. Apesar que eu era conhecido, que meu pai era conhecido. Mas chega devagar, dá licença, não está ficando ouvindo. Então o pessoal ensaia na Folha de Rei, não queira chegar e participar, porque você vai tocar mal, você vai atrapalhar os caras. Então isso formou, Leandro, o cavacinista Márcio Wanderlei. Esse lance da percussão te ajudou muito a desenvolver sua levada, né? Cara, a minha base toda é abatucada. O que acontece, mano? Quando a gente pensa na palhetada, geralmente se pensa na mão da palheta mesmo, né? Que vai ser tudo desenvolvido aqui. Mas não é. Existe uma conversa com a mão, que você monta o acorde, você no destro vai ser a esquerda, você no canhoto vai ser direita. Existe um pulso nas cordas que eu não vejo as pessoas falarem disso. E está se perdendo, porque muitas das vezes também você não tem mais esses redutos, onde você viu isso acontecer. Você pode tocar? Vou dar um exemplo aqui para você. Você pode tocar? Eu vou deixar a sua mão parada. É até difícil. Não é isso. Tem uma respiração. Não é soltar as cordas. Quando você solta, você vai dar um acorde solto. A questão é como é que você disponibiliza isso com o que você está ouvindo, né? Se você tem um partido... É porque foi tudo plastificando. Se você tem um partido. Se você ouve um partido do seu aniceto, vamos supor. Você vai ouvir isso aqui. Comecei a andar com o acorde. É o caminho que você pode tocar sem essas variações de movimentação do dominante. Você pode... É resolução direta. Quando a gente está começando a tocar, tudo a gente bota reset. É... Aí a gente vai e faz assim... É só o que dominar para voltar. É um caso sério. Ou você domina com a sexta e toca... Ele é um caso sério. Eu amiceto do império. Que a sexta tem essa função, né? Quando o cara toca. A impressão que dá resolução direta. Mas não é. Porque você já chamou o acorde... A tua sexta é a quinta do acorde seguinte, né? Se você tem dó, você fez a sexta. Você toca na nota lá. Que é o dominante de quem? Do próximo acorde com o ré menor. Fica a dica diatônico. Você não briga com o intervalo. Ou se você quiser usar o acorde menor, né? Se você quiser o lá... Tudo para aproximação. E outro recado importante. Você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical. E quer ter mais resultado na internet. Quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso. O link está na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você de fato ter resultado no seu trabalho musical na internet. E profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.